Já o Atlético Paranaense tentava se distanciar da zona de rebaixamento. Primeiro tempo equilibrado, com poucos chutes a gol. Mas no primeiro minuto do segundo tempo, Felipe Bastos arriscou do meio da rua e fez um golaço para acabar com a ansiedade do torcedor. Primeiro gol dele com a camisa do esporte. O Atlético pressionou. Quando teve chance, Magrão estava lá para salvar, como nessa cabeçada de Pablo. Ficou assim. 1 a 0. Quinta vitória do esporte na Série A e vice-liderança do Brasileirão. E vencemos, né? Acho que assim, não foi brilhante tecnicamente, não foi um show. Que bom que nós não demos show e vencemos, né? Então é importante quando você não tem tanto domínio da bola, não tem tanta chance de gol criado, você também vencer.